Ah papai, hoje temos, tô lhe zoando, tô lhe zoando é sempre maravilhoso né, o debate que vai desgraçar só a gente, me pediram esse vídeo. Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que quem fala é o Calzinha, época de política é maravilhosa, porque o Tô Lhe Zoando traz muita coisa boa pra gente. Tá gostando dos vídeos, deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhinda. Chega de enrolação e bora pra esse vídeo aqui meus peres... Bande ereções. Caracos, eu não consigo nem ficar um dia. Não é falar com outro candidato de forma desrespeitosa. Quando eu era criança, meu pai me levava no centro pra poder levar de uns imóveis. Ah normal, aprendeu bem com o pai, porque tá fazendo isso até hoje. A cidade, é um centro que ele arrasou, não só o centro da capital de São Paulo, mas também o centro do buraco do meu cu. Qual seria a sua proposta? A proposta número um é deixar você de picadoura. A número dois é fazer o bolo, sentar essa bunda dele no meu pirulito. Nunes, você é trans. Com certeza arrasou. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro, aquele que me deixou de pau duro. Candidato de Atena, por favor. Olha, é... 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 Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de que no nosso governo a gente fez muita bosta. Nunes, é bonito. Cada dia é mais bonito. Pra ser prefeito de São Paulo tem que dar... Que você anda com a raça de comunista. Deixa eu responder. Se quiser a cidade merda que tá hoje... Você vai interferir aqui? Bom, o detalhe é o seguinte... Continua acreditando nisso. Você vai interferir aqui? É... O Pedro... Dá a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara. Ele me interrompeu. É isso que te interessa. Briga. Meu irmão, mas o debate, ele foi literalmente isso. Foi maravilhoso isso. Congressão, ataque... Eu tenho o maior orgulho de ser para o mandado do presidente Lula. Esse é o nosso objetivo. Não sei como ele não usou inteligência artificial pra dar uma zoada nesse vídeo, certo? Por da tarde, trabalha dois dias por segundo. Nem precisou, né? Qual que é a tua proposta pra saúde? A proposta pra saúde é muito simples. É só não ficar doente. Caralho, mano. Nossa, essa foi de cair o rabo da bunda. Não queria falar palavrão, só isso. Mostrar o peito. Esse é o nosso objetivo. Eu sou o candidato a representar as mulheres aqui, porque eu faço certo que sou com mulheres. Que se decida se o minhocão seguirá de pé ou será derrubado. E eu prefiro o minhocão de pé. Eu já tive a alegria de colar no minhocão com os amigos da igreja. Que isso, mano? Cara, eu acho que o da tela é gargulho. Uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver. Eu queria dizer uma única coisa. Uma única coisa. Pra você ter uma noção. O lugar mais visitado do mundo é a meia bunda. Se você pegar... Que isso, mano? São 10 mil jovens aprendendo como abrir o seu cú. São Paulo tem que ter segurança. Pega aqui. Balança. Agora nós estamos batendo 1 milhão e 200 mil punhetas por dia. Meu pai me ensinou a nunca tocar punheta na cadeia. Engraçado. Minha pergunta vai pro candidato Guilherme Boulos. Com o comentário de Guilherme Boulos. O senhor gosta de morte de terroristas. Lógico. O senhor vai ser... Vou fazer mais, vou fazer melhor. Eu aproveito pra trazer uma colecção. Aí é zoeira, hein? Sacanagem. Muito obrigada. Eu tenho um pênis pequenininho. São Paulo precisa de grupo terrorista aprovar a liberação de maconha e aborto. Eu acho que nós estamos diante de um psicopata. Você que está assistindo, coloca o M e faz o M de merda que... Mano, como assim o Dateno está tão gago assim? Não entendi não. O que é importante também dizer é que eu fui o prefeito que mais fez violência doméstica. O que mais fez. Eu tenho o maior orgulho de ter visto o presidente Lula pelado. Eu queria deixar... Que isso? Então ele viu a Lula dele, né? Piada ruim. E que aquele cidadão faz danal com o presidente Bolsonaro. Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum para os seus filhos da turpa. É esse compromisso que eu quero trazer pra São Paulo. Absorvente na escola, absorvente pra professor, absorvente na periferia, absorvente pro meu irmão, absorvente pros amigos da igreja, absorvente no minhocão do Marçal. Tá todo mundo sangrando. Quero agradecer a você que ficou assistindo até essa hora pra poder ouvir um pouco dessas boças pra cidade de São Paulo. Gostaram? Deixa o like, se inscreve nesse canal, me dá essa força maravilhida. Aproveita e me segue lá no Instagram, meus bebês. Fui. É nóis. Valeu, falou, fui. Bota aí a hashtag, reaçãozinha, escolha o seu vídeo.